Vem, vem, vem E que os anjos digam amém O show está só começando Avante meu arranco Na ilusão desta avenida O arranco é Todo amor Vai Rogai por nós Santa dos altares e terreiros Maria me envolva Em teu manto Oh, mãe preta do avanco É samba de amor Na curimba de mulher Quem não pode comandiga Tem o sangue de rainha Que o sagrado alimenta E a lorixá que homem nenhum enfrenta É samba de amor Na curimba de mulher Quem não pode comandiga Não carrega meu axé Tem o sangue de rainha Que o sagrado alimenta E a lorixá que homem nenhum enfrenta Criador e criação A sublime perfeição Há luz por mim É bater, se o pedido vem do peito E só a fé vai conceber Quero ver o seu joaninha Milagrosa vencedeira E a bacelha já cozinha Ganha o baqueteira E já já vão da terra É bater, se o pedido vem do peito E só a fé vai conceber Para que teu seio tem pudor E semeia de amor Pela forma mais perfeita Rega pelas lágrimas de Deus Cada um dos filhos seus A paixão pela colheita Embala eu, ô mãe Teu coração onde eu quero morar Assim a nova matéria será Entregue a elas o poder Por trás do nós Santa dos atalhos e guerreiros Maria, minha fofa em teu banco Oh, mãe, preta, tua rango É sambadinha, ô Margarida de mulher Quem não pode, comandinha Não carrega o meu axé Tem o sangue de rainha Que o sagrado alimenta E a lorixá que o homem nenhum enfrenta É sambadinha, ô Margarida de mulher Quem não pode, comandinha Não carrega o meu axé Não carrega o meu axé Não carrega o meu axé Tem o sangue de rainha Que o sagrado alimenta E a lorixá que o homem nenhum enfrenta Criador e criação A sublime perfeição A lorixá que o meu axé A lorixá que o meu axé A lorixá que o meu axé Se o pedido vem do ventre E só a fé vai conceber A lorixá que o meu axé A ará que o seu seio tem fulgor E semeia de amor Pela forma mais perfeita Rega pelas lágrimas de Deus Cada um dos filhos seus A paixão pela corneita Igual a minha mamãe Teu colo é chão Onde eu quero morar Assim a nova mavela será Canta, bichão! E pega elas o poder Volcai por nós Volcai por nós Santa dos altares e terreiros Maria me envolva Em teu manto Oh, mãe, treta do amor Essa batia, oh Na clorinha de mulher Quem não pode, comandinha Não carrega o meu axé Tem o sangue de rainha Que o sagrado alimenta E a lorixá que o homem nenhum enfrenta É samba de amor Na clorinha de mulher Quem não pode, comandinha Não carrega o meu axé Tem o sangue de rainha Que o sagrado alimenta E a lorixá que o homem nenhum enfrenta É samba de amor É samba de amor E a lorixá que o homem nenhum enfrenta E que os anjos digam amém O arranco é todo amor No! Amém.